E aí pessoal, beleza? Hoje vou mostrar pra vocês uma música aí que eu fiz aí um tempinho atrás aí, já faz um tempinho, já faz um tempinho, já fiz a música, fiz a música e vou tocar pra vocês aí, entendeu? Eu acho que vocês vão gostar. Nossa, eu tô dando uma porra. Eu acho que vocês vão gostar, beleza? Então vamos lá. O nome da música é... Eu sou um cara legal. Eu sou um cara legal. Eu sou um cara legal. Eu posso me dar pra cá. Eu sou uma melhor família que tem que fazer. Eu sou um cara legal. 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 Que eu não sei, eu sou de várias coisas Minha mãe, minha mãe, minha mãe, sua filha Se escondida com os caras bem Se deram minha velha, com muita fé Mas ele por longe, agora seria um nome de Deus Sou assim, não posso mudar Me tento mudar o meu jeito de pensar Sou assim, não posso mudar Me tento mudar o meu jeito de pensar Eu tenho 15 anos, eu sou muito velha Eu não estou nos cantos, eu sou muito velha Eu sou o nosso saia, eu sou a faculdade É direito, é capacidade A minha vida é muito pago no salão Mas tudo no seu trabalho, parado, parado O meu Deus, o que eu uso do rap também Por isso, essa saia tá parado, a moça tá ficando bem Sou assim, não posso mudar Me tento mudar o meu jeito de pensar Sou assim, não posso mudar Me tento mudar o meu jeito de pensar Isso aí, valeu!